Lídia compra medicamentos mensalmente. Ela tem um filho que faz uso de remédios há 15 anos e conta que várias vezes tenta encontrar uma opção mais em conta que a que o médico receitou. A gente tem que procurar, quando não consegue achar, a gente tem que entrar em contato com os médicos, pedir um outro remédio que seja similar a esse, para poder dar conta, porque é muito complicado mexer com isso. Ela disse que tem segurança para fazer as trocas porque já leu muito sobre o assunto e que o filho nunca teve nenhuma reação adversa aos remédios genéricos ou similares. Eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa confiança e o que eu acho que não está certo, eu procuro o médico, falo, olha, eu achei esse remédio, desse jeito, a gente pode trocar, pode usar esse similar ou esse genérico, então eu fico mais segura hoje em dia. Um estudo realizado por um instituto especializado em pesquisas mostrou que somente 24% dos consumidores compram exatamente o que o médico pediu na receita, 31% modificam parte da compra e 45% acabam trocando medicamentos de marca por outros de menor preço. O motivo é que a diferença nos valores pode ser bem significativa, esse medicamento de marca para o estômago custa R$ 21,38, o genérico sai por R$ 7,99 e o similar custa R$ 6,99. Esse outro para dor forte custa R$ 33,00 se for o de marca, o genérico custa R$ 16,00. Mas qual a diferença entre os medicamentos de marca, os genéricos e os similares? Os remédios de marca são aqueles que foram desenvolvidos pelo laboratório que lançou a fórmula no mercado. Isso implica anos de pesquisa e por isso um custo mais elevado. Os genéricos têm composição química idêntica e passaram por testes que garantem que eles serão absorvidos pelo organismo da mesma forma que os de referência. Nesse caso, a equivalência é garantida pelo Ministério da Saúde. Já os similares não passam por testes que comprovam os princípios ativos e a eficácia. Eles não têm a mesma garantia dos genéricos de que eles passaram pelos testes de bioequivalência. A troca de medicamentos não deve ser feita sem consulta ao médico. A dica é conversar com eles sobre opções de medicamentos mais em conta e que tenham o mesmo efeito que o paciente precisa. Com relação à medicação, sem dúvida, esse é um grande direito do paciente. tentar perguntar se não existiria um substituto para aquela medicação com preço mais acessível.